oi youtubers pessoal do youtuber aqui que eu vou dominar já o dançarino de casa de rua ele dança muito bem nos filmes, sou muito fã dele que é mundo pós eu gosto muito de você, pô eu sou muito seu fã, eu vi seus semiados, filmes pois é demais pra nós, os youtubers também que perde pessoas que a amam, então o tmpoz é um youtuber profissional né, eu gosto muito do tipo, se vocês verem os semiados com o tmpoz, vai no canal dele que vai ter bastante coisa então tmpoz é muito pra vocês, muito meninas com você também, os elencos dos descendentes ai que perdeu o melhor, o ator que vocês tem ai amigo, eu confio muito vocês nesse terceiro filme que envolveu o dia 2 de agosto, perto do meu aniversário então tmpoz, paz, saúde, paz, muito amor, um pronto pra você aqui ó, escreve no meu canal que é aqui com saca e, é novo